Olha, quem pensa que nós mulheres somos sexo frágil, tá bem enganado? É o que a repórter Larissa Neves mostra a partir de agora. Ela visitou um centro de treinamento de defesa pessoal que ensina a mulherada a lidar com os agressores. Estamos precisando, né? Olha aí. Feminina, determinada e com uma mira. A pontaria da Beatriz é de fazer inveja pra muito marmanjo. São 14 anos como policial, 12 como instrutora. Ela é exemplo vivo de que tiro é coisa de mulher, sim. Vou pra mudar! Através dessa mudança de comportamento, você consegue buscar dentro de si mesma esse poder que você tem de se cuidar. O se cuidar da mulher, ele vai mais além da beleza física, né? Cuidar do externo. A profissão já lhe rendeu muita adrenalina, experiência que ela usa para treinar mulheres. A instrutora tem um projeto de defesa pessoal para o público feminino. Boa parte das que chegam até aqui vivem acuadas. São ondadas diariamente por inimigo invisível, o medo. O fato da própria experiência com o tiro também te leva a ter um contato muito profundo com si mesma. Então isso ajuda bastante a mulher a superar vários traumas. Muitas delas já passaram por situações de violência extremamente agressivas. Sensação refletida nos dados, elas são as principais vítimas de crimes no Brasil e no DF. No ano passado foram mais de 16 mil casos de violência doméstica. 33 feminicídios. Um recorde na capital do país. Por isso, atirar não se resume à prática do disparo. É sobre se proteger. A Beatriz estava me explicando da importância de uma mulher saber manusear uma arma, mesmo que ela não queira ter uma em casa. Para saber como lidar com uma pistola como essa, numa situação de roubo, que ela tenha acesso à arma do bandido. Beatriz, qual é o primeiro passo agora? Bom, depois que nós passamos já por todas as regras de segurança, você vai agora efetuar o disparo. Depois de algumas dicas, foi hora da prática. A minha experiência no treinamento é com uma Glock nas mãos. O olhar masculino também está presente no curso. Até porque normalmente são eles os agressores. Usam da força para atacar, subjugar uma mulher. A gente trabalha na defesa num todo. Então ela vai ter condições de se defender, seja de uma mulher, seja de um homem, seja do agressor que está dentro de casa, seja na rua, do desconhecido, do roubo, do furto, de uma violência, em alguma festa. Além das técnicas de tiro, o curso de defesa pessoal também mostra como agir quando o embate é físico. E o agressor é mais forte. A Rafaela já passou por dois módulos do treinamento. Agora é o Igor quem ajuda a gente nessa simulação e explica o que a Rafaela aprendeu. O princípio que a gente tem muito forte no nosso trabalho primeiro é se desvencilhar, ela se livrou da pegada e utilizou um elemento desestabilizador, um golpe contundente. Nada mal, hein? A força pode ser vencida facilmente pela técnica. Além das paredes do centro de treinamento, além do susto de cada disparo, as mulheres que passam por aqui levam mais do que técnica também. Ganham segurança e confiança. Vista quente! Cuidado na hora de abordar uma mulher quando ela não quer, viu? Você pode pegar uma dessas aí pela frente.